Olá, pioneiros! Hoje começa aqui uma série de alguns vídeos falando sobre o verniz, tá bom? Vamos começar mostrando alguns para vocês verem, mas é muito complexo. Vocês viram que nós já temos a cabine de pintura e nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas. Eu vou dar minha opinião, o que nós podemos melhorar e o que nós vamos evoluindo conforme o tempo. Então, nesse vídeo, acompanha aí no canal que vai ter muita novidade. Bora ver? Então, pioneiros, hoje eu vou falar sobre verniz. Vamos começar a falar de uma série de alguns vídeos falando sobre verniz e mostrando como que o verniz é feito, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou mostrar alguns que vamos fazer, que estão prontos e os tipos de verniz que existem. Então, brilho, sem brilho, tem vários tipos. Então, é o semibrilho, o superfosco, como que ele fica no piano, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é um verniz que nós fizemos para uma cliente, tá? Esse aí é sem brilho nenhum. É um piano que nós fizemos preto. O que acontece? Você tem que aplicar um verniz por cima. Não existe o preto fosco, né? Assim, você tem que aplicar o preto e depois você vem e aplica o verniz por cima, tá? Então, ele tem um regulador de opaxidade. Não sei só que ele fica um preto, mas fica uma névoa nele. Não tem jeito. Ele tá bem liso, né? Se você for ver bem, ele tá bem lisinho, ó. Bem gostoso. Tem um pouquinho de poeirinha aqui em cima, porque é a oficina, mas ó, ele tá bem liso, né? É um piano que ficou bem legal, ó. Tá vendo? Olha como é que ele ficou, né? Então, assim, mas você pode perceber aí que ele não fica preto, preto, né? Eu tenho até um outro aqui que nós estamos fazendo. Não fizemos polimento ainda, mas já passamos o verniz, né? Agora, vamos lá pra parte de fundo. Esse daqui é um... É um steiner, né? Aquele steiner, esse aqui, tá vendo? Toda sujeira aqui, nós vamos tirar tudo. Tem que raspar, tirar todo ele até o final pra depois aplicar outro. Não tem como, tá? Então, vamos lá ver, então, lá no fundo. Esse aqui é um piano de cauda, um petrófio que nós estamos fazendo. Ainda não preparamos o tampo harmônico. Tá até um pouquinho sujo ainda, mas esse aqui, o tampo harmônico dele tá bem legal, tá? Ele tá bem... É... Bem, assim, com a coroa legal, mas nós já fizemos o verniz aqui. Já tiramos até o papel pra vocês poderem ver. Mas é isso aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que ele fica bem mais preto que o outro, né? Logicamente, se você olhar contra a luz aqui, você vai ver que ele fica um pouco ondulado, essas coisas, né? Aqui nós vamos ter que quebrar na lixa, uma lixa 2.000, 5.000, e deixar ele bem lisinho e depois fazer o polimento, tá? Então, é isso. Aí é igual fazer um carro, tá? Mas o segredo maior é estar no fundo, né? Então, aqui tem algumas peças dele. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Vou olhar contra a luz, vou mostrar pra vocês. Olha como é que ele fica. Tá vendo que ele fica... Cai alguma sujeirinha, alguma coisa, sempre cai. Então, a gente vai ter que fazer o polimento dele, né? Depois, quando a gente... Mas, realmente, esse aqui era um piano que os poros eram muito, mas muito, muito, muito fundos, né? Aquelas madeiras, assim, com poro fundo, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui ainda precisa dar mais uma mão, mais uma camada de verniz. Essa aqui não deu pra dar, porque eu prefiro fazer pelo menos duas camadas de verniz pra gente poder lixar bastante e depois fazer o polimento, ó. Essa aqui é a gola, né? Vou mostrar pra vocês como é que fica a gola, né? Esse aqui é o petrófio. Tá vendo? Como nós pintamos esse lado, ele fica chuviscado assim. A gente vem quebrando na lixa, tá? E depois fazendo o polimento. Aí ele fica perfeito. Ele vai ficar lindo, né? É isso, mas você pode perceber bem que o preto, quando ele é brilhante, ele aparece mais o preto. Quando você faz ele, né? Você pode ver lá na frente, aquele que tá sem brilho nenhum, ele já não fica tão preto, né? Porque ele tem o regulador de opacidade dele, camufla um pouco o preto, né? Já o brilhante não, o brilhante ele fica perfeito. Tem aqueles que eu fiz lá da escola de música, que é o acetinado, né? Ele é um semi-brilho, né? Tá bom? Então só pra vocês poderem ver. Aí nós estamos com esse outro backstain aqui. A gente vai raspar todo ele. Esse aqui é um piano que também tá à venda, um cliente que tá querendo ele, né? Então nós já fizemos um encodoamento dele, um encodoamento tudo prontinho, tudo novo. Então esse aqui nós iremos raspar ele, né? Então aqui, ó, a gente tem que vir aqui, ó, a gente tem que tirar. A gente pode passar uma raspadeira, mas tem que tirar todo esse verniz, ó. Então é um trabalho realmente bastante árduo, né? Tá vendo? Você tem que tirar tudo. E você tem que tirar todo o verniz antigo, né? Tá? Tá, melhor. Você tá vendo? Então, eu dei uma raspadinha aqui, tá? Nós demos uma paradinha. Eu dei uma raspadinha aqui, mas você pode ver só que esses batidos, essas coisas, a gente consegue tirar todas elas, tá vendo? É, esses batidos. Aí você tem que lixar ela bem, ó. Tem que deixar ela bem lixada, bem direitinho, tá? Ó, tá vendo? Tá vendo? Tem que deixar ela bem bonitinha, ó. E aí, porque esse verniz, ele tá todo manchado, batido, né? Então se você deixar o verniz ir passar por cima, não vai ficar legal. Você tem que lixar tudo ela pra ficar perfeita, pra você vir com um fundo. É um fundo, ele é... Ele não é tão duro, ele é mais denso. Então ele consegue impermeabilizar mais os poros. Porque o verniz não impermeabiliza poros, tá? O verniz não impermeabiliza poros. Se você aplicar o verniz, depois ele chupa tudo. Então, você tem que ter o fundo. E esse fundo, ele é meio elástico, tá? Então ele vai mexendo conforme a madeira. Ele oscila menos do que a madeira, mas ele é meio elástico. Então, conforme você passa o verniz, ele dura bastante tempo, tá bom? Então eu uso um verniz bom pra isso, um fundo bom pra isso. São os melhores do mercado, tá? Porque tem várias marcas, né? Mas é isso só pra vocês poderem entender. Então, os pernos tem que ser raspados tudo. Onde tem esses batidos, tem que fazer todo... Amaciar aqui, né? Colocar massa, ou trocar folha, e assim vai indo, tá bom? Pra vocês poderem entender como é que funciona. Depois a gente vai trocar esse forro que traz, vai fazer todo o serviço que tem que ser feito, né? Foi bom pra vocês poderem entender como é que funciona. Às vezes o cliente fala pra mim assim, Ah, o verniz, nossa, é caro, mas é trabalhoso, né? Você tem que ter uma equipe, ela tem que ser bem formada, ela tem que saber o que tá fazendo, e é bem técnico, né? Você tem que ter todas as coisas, né? Tem que ter a cabine de pintura, né? Porque você acaba fazendo muito pó, né? Você tá vendo só? E aí tem esse filtro que vai lá pra fora, realmente não fica aqui pra fora. Da tinta não vem pra fora, não tem como. Ela vai ali, sai ali, tem os filtros pra depois jogar lá fora. Então isso aqui é muito importante. Por isso que essa parte aqui, você vê que fica bem sujo mesmo, a gente tem que colocar água no chão pra não subir as poeiras e tudo mais, né? Mas só pra vocês poderem entender como é que funciona. Você viu que aqui não tá limpo, não tá preparado. Hoje é domingo, sábado, estavam aplicando aqui o verniz nesse piano que eu mostrei pra vocês, esse petrófilo, só pra vocês poderem entender, tá? Então, depois eu vou mostrando pra vocês um piano que está todo, né? Que precisa de uma arcinaria, e eu mostro pra vocês. Então, vai ser vários vídeos que eu quero mostrar sobre o verniz mesmo, como que ele é feito, né? Mas só pra vocês poderem começar a entender como o verniz é feito, tá bom? Esse primeiro vídeo é bem interessante sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, vão comentar no canal. Até a próxima!